Então, por exemplo, você pega lá, a via de administração intramuscular. Você tem, passeando pelo nosso organismo, pela nossa estrutura, você vai ver assim, na região de glúteo, cada músculo glúteo, cada lado do glúteo, ele comporta até 5 ml. Quando você trabalha, por exemplo, a região ventreoglútea, que é essa região do lado da cintura aqui, bem ao lado do glúteo, na verdade o músculo que compõe essa região é o mesmo que o músculo glúteo, ele comporta até 5 ml. Você também tem o músculo da região vasto lateral. Vasto lateral é a famosa coxa. Ali já comporta até 4 ml. Agora, quando você vai para a região de deltóide, que hoje em dia está entrando praticamente em desuso, você só consegue administrar ali até 2 ml. E dependendo da característica do fármaco, se ele for oleoso, se ele for um fármaco cristalino, mesmo que esteja provavelmente muito diluído, ele já diminui a capacidade de receber esse tipo de substância. E aqui vai mais uma dica, olha, quando eu administro uma substância que ela tem característica cristalina, por exemplo, um corticoide, mesmo ela tendo 1 ml, esse acionamento da resposta inflamatória do nosso organismo, ela chega a ser equivalente a 5 ml. Por isso você tem que tomar cuidado, porque às vezes a intercorrência tem também pela sobreposição de substâncias. Por exemplo, uma pessoa recebeu uma carga de hormônio no glúteo, lá, 1 ml, parece pouco. Mas aquela característica do hormônio, a característica farmacológica, a estrutura fisico-química daquele fármaco, associada aos mais 5 ml, traz um processo que é de sobrecarga daquele músculo. E aí começa a aparecer a intercorrência. Aí você vê ali a formação de um nódulo, você vê a região avermelhada, às vezes parece até que a circulação não está circulando muito bem. E aí eu já te mando a primeira dica, que eu falo que as intercorrências, na grande maioria, elas se resolvem com compressa quente ou compressa fria. E às vezes intercalando as duas. Porque a compressa fria, ela promove vasoconstrição. E a compressa quente, ela promove vasodilatação. Ou seja, esse processo, ele estimula, na verdade, ele estimula a circulação sanguínea periférica. E isso diminui o processo inflamatório e também faz com que aquela substância não fique tão concentrada naquele músculo. Então isso responde a grande maioria das intercorrências. Então, você percebeu ali uma intercorrência, você percebeu um mal-estar, uma ponta de intercorrência, analise e use uma compressa quente ou uma compressa fria.